Uma mulher foi presa, suspeita de roubo de motos em Nossa Senhora do Socorro. O marido dela e mais dois homens também são suspeitos e estão foragidos. Os detalhes agora com o repórter Marcos Couto. Acompanha agora a chegada aqui, ó. Essa moça... Amiga, você aparece nas imagens aí da motocicleta, né? Você abre lá, velho. É você que aparece nas imagens? Eu não dá pra falar, não. E aí o Sargento Márcio? A gente traz aqui materiais nesse saco. É o flagrante da TV do Sérgio Panos. Observe aí. O que que traz aqui? Ferramentas? Não, ali são retrovisores da motocicleta. Uma carteira de identidade em uma das mãos do policial. E aí, ó, peças. Já começaram a arrancar as peças da motocicleta. Ele e ela chegaram, que é marido e mulher. E aí fizeram, disseram que iam pegar os motoboys, pegaram duas motos cada um e uma, que iam fazer uma corrida ali próximo. Só porque quando eles chegaram lá, ao ponto que eles iam, já tinham dois rapazes armados esperando os motoboys. Então, eles roubaram a moto do motoboy e foram desfazer da moto, né? Direto aqui da Central de Flagrantes, com imagens de Fábio Nascimento, apoio do Cristiano Souza, repórter Marcos Couto. Obrigado.